Música No dia 10 de junho, o Conselho de Interação e Comércio Eletrônico da Fecomércio do Estado de São Paulo realizou seminários sobre as barreiras logísticas no e-commerce. O encontro discutiu formas de melhorar o serviço de entrega das empresas deste segmento para os consumidores. Eu gostei muito do formato do seminário. Nós conseguimos trazer protagonistas muito importantes do mercado até o poder público. Nós tivemos a presença do doutor Fábio Bechara, da Secretaria de Segurança Pública. E conseguimos apontar quais são os principais problemas e barreiras do comércio eletrônico. Fizemos um documento com cinco reivindicações para o secretário de Segurança Pública. E a gente percebeu a preocupação com o poder público em agir e nos ajudar. Até mesmo uma das medidas que a gente havia solicitado já está sendo atendida, que é a não obrigatoriedade de termos as notas fiscais no momento da abertura de um registro de um boletim de ocorrência. Basicamente, as ações da Secretaria de Segurança Pública se sustentam em três pilares. Que é a integração e a interação entre as polícias com órgãos não só estaduais, mas federais, municipais. E principalmente com o próprio setor privado. De modo a permitir uma interlocução qualificada com o principal destinatário de todas as medidas que são adotadas. E o terceiro, que é a atividade de inteligência. Ou seja, permitir um esforço diferenciado do ponto de vista do conhecimento em relação às mais variadas situações. De modo a minimizar o risco de insucesso em qualquer medida que venha a ser tomada.